Já parou pra pensar por que os papagaios conseguem falar? Dos passarinhos que ganham os lares brasileiros, quem rouba a cena é o papagaio que fala. A alegria rola solta na casa de quem tem um exemplar da ave. E não é pra menos, visto que além de extrovertido, o animal adora a companhia humana, consegue entender e responder o ser humano. A espécie de papagaio que fala mais conhecido é o papagaio verdadeiro, o famoso louro. Além dele, entra para a lista o papagaio do mangue, também chamado de curica. Ambas as espécies são liberadas pelo Ibama e são as mais comuns de se criar em casa. E esse papagaio que canta uma música evangélica igual uma pessoa. Mas o papagaio também fala palavrão. E esse que atrapalhou o jornalista. Denuncie, ligue para o número 3676 7088 ou venha diretamente à polícia. Se vocês souberem de alguma... Se vocês souberem de alguma... Se vocês souberem de alguma situação de maltratos a animais como este aqui, denuncie, ligue para o número 3677. Se vocês souberem de alguma... Cala a boca, o papagaio está me atrapalhando. Esse papagaio... Preto aqui na mata de Manxope. E olha, esse papagaio... É raro, viu? Canta, meu papagaio, canta! Essas aves são conhecidas por serem capazes de falar muitas palavras e até frases inteiras em diversos idiomas Mas como os papagaios fazem isso? Papagaios têm facilidade para imitar a voz humana Porque o som que emitem apresenta características comuns à fala humana Mas ao contrário dos seres humanos, os papagaios não têm cordas vocais Enquanto nós temos uma laringe, o órgão responsável pela falação dessas aves é a siringe Uma estrutura localizada no peito que é usada para reproduzir os sons O controle da siringe permite ao papagaio emitir sons articulados que vão além de melodiosos assobios A anatomia do bico turbina o som A língua e a parte superior interna do bico fazem o som reverberar e sair mais potente No entanto, por mais que as palavras sejam perfeitamente enunciadas A real é que os papagaios não falam Isso mesmo Na verdade, um dos talentos do papagaio é ser um grande imitador O que não quer dizer que eles não sejam menos fascinantes Os papagaios aprendem a falar por meio da audição e repetição E esse processo começa ainda quando filhotes Eles começam com a imitação dos sons emitidos pelos pais Afim de se comunicar com a família e com os outros indivíduos Com isso, o papagaio é uma ave com inteligência acima da média do que outras aves Sem essa habilidade, o papagaio perderia uma das coisas mais importantes para sua sobrevivência Fazer amizades Mas existe um problema Um brasileiro que fala português Jamais vai entender um chinês que fala mandarim E com o papagaio também é parecido O animal possui dialetos que varia com a localização geográfica Um papagaio do Rio Grande do Sul Vai produzir um vocabulário diferente de um papagaio do Piauí Por isso, se ele for para o Nordeste Ele vai ter dificuldade para sobreviver Assim também funciona na natureza Para o papagaio sobreviver em um novo grupo Ele precisa aprender sons locais Caso contrário, ele seria rejeitado E possivelmente iria se dar mal Por isso que os papagaios que vivem em cativeiros Conseguem repetir as palavras dos seres humanos É uma tentativa de ser aceito no grupo Nos Estados Unidos, um papagaio criado falando inglês sumiu por quatro anos E quando voltou para casa Para a surpresa dos donos Ele estava falando em espanhol Ou seja, o papagaio se tornou bilíngue É coisa boa demais essa fruta Pense numa fruta boa Por meio dessas habilidades cognitivas Os papagaios conseguem desenvolver uma enorme gama de talentos Como manusear certas ferramentas Ou simplesmente falar com seres humanos Dessa forma, esse cérebro relativamente parecido com o nosso Os torna criaturas extremamente fantásticas Os papagaios aprendem os chamados palavrões com mais facilidade Pois capturam essas palavras como especiais E percebem que se destacam dos demais Um papagaio é tão inteligente Que ele pode conseguir identificar objetos Cores, formatos e etc E você, tem um papagaio em casa? Já ensinou ele a falar? Imagine ter um papagaio em casa E ele contar os segredos que você fala para as visitas Isso iria dar um problemão Deixe uma curtida nesse vídeo para me ajudar Dá like! Essa era da like, por favor Obrigado por ter assistido até o final Tchau e te espero no próximo vídeo